Fala galera, mais um vídeo aqui para você, e essa é isso aqui para a gente continuar a voltar com a nossa série de Yu-Gi-Oh! E devemos... Então vamos continuar, eu tô com fredor agora. Sério, tipo, eu fiquei burro esse cara aqui, porque... Eita, porra, não dá pra vigilância. Então galera, eu voltei aqui. Mano, eu tava voltando contra esse inverno aqui, esse Yu-Gi-Oh! E se quatro vezes não deu dragão nenhum, tipo... E no meu save, né, que dá pra ver o jogo, eu só dei se uma vez ganhou um dragão. Zombie! Filha, deu um pouco! Mano, não entendi. E esses dois eu não tenho se bloqueado, porque eu não resolvi não duelar com o cara. O cara vai ficar com aquele velhinho e... Não, a teia e aquele outro carinha lá trabalhando. Tá, vou soltar lá pro save, né? Doenho cinco vezes aqui, ó. Hoje vai ter só um vídeo de Yu-Gi-Oh! Porque... Porque... Porque hoje vai ter bastante vídeo e eu vou ficar meio cansado. Não quero postar cinco mil vídeos. E aí eu vou postar dois ou mesmo, não. Vamos aqui no Palácio do Farol. E aí... É... É... About this time... Como eu já disse, vocês que já assistiram o Yu-Gi-Oh! sabem toda a história. E isso daqui é uma história do jogo, que assim, talvez seja diferente e não é tão bom. Se você viu esse jogo, já sabe. Então eu não vou se preocupar em traduzir... Esse jogo... É... 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 O que é isso? Ai, se não tem isso, vai, se não me encoma. Que mais segura, não está com o meu Deus. Eu gosto, a penhaxinha, vai lá e não para. Não se morra, não se me dá, se é que vai, se não morra. Escapa. Eu vou aduelar com o rechim, mas tipo, essa batalha você tem que perder, porque senão você não pode. Faz progresso no jogo, olha as cartas. Pois não, tudinho. Ah, estou certo, estou certo. Está estranhando o meu baralho. Estava falando, caraca, estou faltando alguma carta aqui. Não está não. Eu pus cartas novas aqui no meu baralho, né? Estava jogando agora pouco. Opa, o campo é de coisa. Ah, mas esqueci, eu tenho que perder. Nossa, mas seria muito da hora, porque eu ia invocar aquele lá, o rei caveira, né? A rei caveira, né? Mas o campo vai ficar com 3 mil, né? Só que mesmo assim eu não tenho chance. Vocês vão ver, porque eu não tenho chance. Eu tenho que perder, óbvio que eu vou deixar esse vídeo no meu ataque, porque eu tenho que perder esse duelo, porque senão eu não prossigo no game. É óbvio que eu ia perder por causa disso. Meu Deus do céu! 3.200! O bra... O bra... Por isso que bom que eu tenho que perder, né? Porque se fosse para ganhar, é impossível. Grandes. Eu ataco ele. Já morri, já, para você mostrar. É tipo... Oh, Drago Fondal. Rei caveira mais o bra... 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 Desqu rende mais tempo para eu dar, porque senão eu não aprontasse as lindas. Se eu perder o rasg, eu vou encher a lire wonderful... Pau! Ele vai accounts. Ai... Eu tenho espalhado. O beijo pular. Eu quero um bis zag. Quebra! Não! Eu vivo naquele mundo lá das drogas! Uuuuh! Nossa, olha como é que tá a tela! Meu príncipe, você vai ir pra alguma pessoa quem será a pessoa, né? Olha o que eu vi! Todo mundo já que aciona Vamos lá! No duelo do Kaiba! A bela! Realmente sonha! Agora eu sou Yugi! O verdadeiro duelo com os Cari e tô aqui! Esse cara aí, né? Eu sou o meu amigo de esporte e eu sou o Kaiba! Na verdade, a verdadeira batalha acontece no barro de SPOILER! É uma verdadeira batalha quando acontece no meio de um balanço voando Tá? Vai ali! Jôita puto! Féu puto! Eu tô trabalhando aqui, né? Sai do shopping! Boa sorte! Não falou! Flaminar uma teste! O universo Rex Raptors! Vamos lá! Eu perdi a batalha mesmo! Eu joguei 20 cartas mesmo! Caralha! 20 duelos! Eu tô um pouquinho fudido! Tchau! Deixa eu ver como esse modo fez! Darklet! Fudeu de vez! Não fez uma... Não fez um amor! Estreio! Caralha! O cara já começa assim mano! Ah! Vem um fogo também pra mim! Não! Não vem! Olha aqui na sua cara! Não vou tomar no máximo uns 2.000 Vigan! Mas... Vamos ver se eu não posso mudar! Ah! 1.300! Não é que bosta! Um balanço voando fogo! Monstro! 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 Menos por aí! Será que eu faço pra fazer o Tumas Alves? Ai faz esse monstrão aí! Tumas Alves! Virou um Cybersaw! Deve ter feito uma batalha aí! Caralha! 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 E o Shionni tá na hora destruindo os cara que é todo bosta! Será que eu posso? Adeleta esse canal porque ele é uma bosta! O canal não é tão... Caralha! Caralha! Olha lá, o Shionni dá uns pancaditas! Ch... É uma das melhores cartas da vida! Fala nos top 5, hein. Tem zumbi, mas zumbi é o Pera. Mas isso não, Pera, não. Não. Ela está brincando comigo. 1800. Acorda, meu poupilho. Tá vendo ele. Sabersaurus. Caraca, esse duelo vai acabar rapidinho, hein. Foi rápido, coitado. Mais rápido, não vai virar muito. Ai, que delícia, né. Se desfobar, tem planta. Não vai dar pra acabar? Não é fácil isso mesmo. Ai, olha essa planta, é tão ruim o cheiro. Mas pena que eu não ganhei ela até agora, porque senão ia usar no meu deck. Ahn... 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 O que eu não vou fazer? Ahn... 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 Fui... Fui... Não... Espera... Saiu a chave, não tô nem... Tchau. Ahn... Ahn... Bye. Ahn... 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 Fui... Obrigado.